Beleza, a gente já terminou todos os rolês ali de, como é que fala? Do desafio básico e do desafio intermediário, mas tá faltando o desafio avançado. Como que a gente vai fazer? Eu vou fazer um vídeo de cada componente. Eu já vou fazer e já comentar, fazer e já comentar. A gente vai começar aí pela refaturação do Action. A gente vai refaturar o componente Action e depois seguir todo o rolê, beleza? Então partiu aqui, ó. Então o componente Action... O Action acho que é o link que a gente tem lá no topo, não é? Vamos dar um Ctrl F aqui, ó. Se eu não me engano é isso mesmo. É isso aí, ó. Então a gente tem que refaturar esse componente e garantir que ele fique funcionando da mesma forma. Eu vou começar refaturando pelo HTML aqui, ó. Vou dar um Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Beleza? São esses mesmo. E eu vou chamar aqui de Action Main, né? Main Action. Não pensei em nada diferente. Vou colocar aqui como Main Action. Action principal. Top. Então eu tenho que mudar o nome do componente aqui também. Vou dar um Rename pra nosso Main Action. E eu tenho que mudar a classe aqui dentro, ó. Então onde tá Main Action eu vou ter que trocar também. Ctrl D, nosso Main Action. Pronto. Agora sim. Tem que voltar ali no navegador, olhar na versão aqui que tá local, ó. E dar um refresh pra ver se tá funcionando ainda do mesmo jeito. Tá funcionando? Eu clico. De boas, ó. Cada seção tá funcionando aqui bonitinho, ó. Pelo menos você carrega a página, né? Os links já estão funcionando. Top. Refaturado. Agora a gente pode comitar. Então vamos lá. Git Status. Assim, bem rapidinho os Refactories. Git Add. Git Commit. O que a gente fez foi trocar. Então a gente change Action para Main Action. Aí, agora sim. E um Git Push pra atualizar. Marco Bruno Live. E a senha. Beleza. Foi legal. Vamos ver se foi mesmo, né? A gente dá sempre aquela olhada no repositório remoto. Ctrl R. Change Action to Main Action. Pronto. Tá alterado. Tá feliz. Então é isso nesse vídeo. Bem simples, bem feliz, bem direto. Mas é trabalhoso. A gente vai ter que fazer cada uma das refatorações. Então bora pro próximo. Falou. E aí. E aí. E aí.